Deixa passar esta linda brincadeira Deixe-te, vamos bailar o baileiro da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Deixe-te, vamos bailar o baileiro da madeira Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar Trago aqui estas coibinhas, trago aqui estas coibinhas Amanhã para o meu jantar, amanhã para o meu jantar Deixa passar esta linda brincadeira Deixe-te, vamos bailar o baileiro da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Deixe-te, vamos bailar o baileiro da madeira Bora, bora! Uma sala de balas para o melhor cabelereiro da Suíça A nossa cidade são! A madeira é um jardim, a madeira é um jardim Ponto não há igual, ponto não há igual Sua beleza não tem fim Sua beleza não tem fim É um jardim do Flor de Togal É um jardim do Flor de Togal Quer ouvir, não é quê? Deixa passar esta linda brincadeira Deixe-te, vamos bailar o baileiro da madeira Amanhã também! Deixa passar esta linda brincadeira Deixe-te, vamos bailar o baileiro da madeira É um jardim do Flor de Togal Você quer queja esta linda mitä de N 할 Doll ether, que alguém tem que adicionar Beleisk! O Playstation listensва Rider Unta